Hoje a gente vai pegar o Volvo C30P e o Abarth 695. Expansão de Velocirioso do Horizon 2? A loja, cara, pra mim não tem nada de interessante. Esse Alfa Romeo TZ2 é bom, né? Radar de velocidade, classe S. Mano, vamos de F50. Deixei na terceira marcha pra ela iniciar de boa. Um carro que tem bastante reta. Apelão, tá? A tunagem dos carros tá compartilhada. Dá uma olhada na lista de dicas aí pra quem não sabe baixar. 327, velho. É isso, é isso. Tá compartilhada a tunagem da F50, viu? Área de velocidade. Tem que ser Ferrari. Vamos lá, ó. Tem que prestar atenção aqui, rapaz. É 240, filho. É 240 que tem que passar aqui. Essa aqui é a Ferrari FXX. Todo mundo tem que ter esse carro, né, velho? Carro muito rápido. Vira. Moça aqui, essa aqui a galera vai ficar brava, viu? Essa aqui a galera vai ficar brava. Você pode tentar com a F50 também, que ela é boa, só que não pode acelerar demais. Tem 458 também, tá? Pra quem quiser tá tudo compartilhado a tunagem, mas esse carro aqui é top. Corrida de rally, classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Jeep Trial Cat. Eu não sei pronunciar o nome direito desse carro aqui, não. Mas esse update tem dois carros bons. O Lancer, né? Se você colocar aerofólio do Forza. Aquele outro Toyota lá também, ele é bom. Mas aí tem que botar os kits do Forza, tudo. E o... Pra mim o melhor foi o... O Subaru, né? Subaru, achei bonito ele. Só o para-choque dele que eu achei meio estranho. Mas o carro é legal. Agora vamos ver se esse Volvo é bom também, né? Mas a traseira desse Volvo é feia demais, velho. A traseira desse Volvo é feia. Nossa, esse carro aqui no asfalto é... É triste, viu? Vamos ver se a gente consegue buscar ali o... O... Fórmula... Não, Extreme, né? O Extreme I. Agora... Agora vai entrar na terra aqui. Aqui ele anda, ó. Cuidado. Aqui ele anda, velho. Aí, ó. Aqui já era. Segura. Fala aí, fala aí, galera. Fala aí, Storm. Obrigadão pelo like aí, pessoal. Tamo junto, viu, véi? Tamo junto, viu, véi? Tem que passar logo esse cara aqui, moço. Dá licença aí, meu irmão. Aqui é a combustão, fi. Respeita. Aqui é... É... É old school, né? É old school. Entendeu? Olha a árvore aí, ó. Olha a árvore. Oi, o acetão lá novo. Ano que vem. Killer Forza, será? Vai lá? Ixi. Fala aí, Metal. Acerta o Corsa aí. Vou tá chegando aí, viu, filho? Prepara o bolso. Prepara o bolso. Que ele tá chegando forte, viu? Forte. Corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tem Porsche 911, 73 compartilhado. Tem um Buick GSX. Corvette. Rodentorana. E o Kuda M. Ah, o meu Ray-Ban tá guardado ali, o Ray-Ban. Eu não vou usar, não. Eu coloco o meu Ray-Ban e os caras falam... Ah, e aí, Muka? Tá parecendo um estéreo. Eu não vou usar. Tá guardado ali, fi. Esquece. Aquele ali é pra quando eu for sair, né? Goiânia é um sol. Aqui faz sol todo dia. Aí é bom você usar um óculos. Ih, presta atenção aí, ô. Olha lá. Amanhecendo o dia. Corridinha de rua. Próximo update se chegar amanhã. Update vai vir o quê? A gente quer saber uma coisa. Vai vir carro? Não, é... Tipo assim, um... Uma atualização no modo online, alguma coisa? Pô, a gente quer algo diferente, né, cara? A gente tá cansado já, entendeu? Da mesmice. Pera aí, rapidão. Já já eu leio sua mensagem aí, menino. Senão eu vou arrumar o carro na parede aqui de novo. Tu tem que ficar um... Sai fora, menino. Ih, rapaz. Tu tem que ficar um gatinho? Ai, rapaz. Se lascar pra lá, rapaz. Eu tô pensando o seguinte. Eu vou começar... É... Mostrar o acerto dos meus carros da categoria GT do motor esporte. Ou em shorts. Ou um videozinho de boa, sabe? Ah! Tá bem que eu tô na vantagem aqui, velho. Esse carrinho aqui é bom de manobra, só que a classe B... Manobra dos carros da classe B não... Eu não gosto, não. Tá bugado aí pra você o Forza Tom. Eu vou testar aqui depois. Ele tá fazendo as corridas do Forza Tom e não tá contando. Direto acontece isso, velho. Me dá uma raiva. Tomara que pra mim seja de boa, velho. Fala aí, Anri. Não, é mensagem de áudio. Não tem como ativar agora, não. Nós tá fazendo o sazonal. Mas se você quiser mandar beats aí... Ou aquele live pics de cria... Pra ajudar nós a amamentar as crianças, né? Comprar fralda, hipogloss... Tô brincando. Corrida de cross, classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Fusca, Baja, Racing, Stock, 1970. Bora aqui, ó. Eu espero que esse carro não seja raro, né? Mas tem esse carrinho feio aí, ó. Esse carrinho aí, ele é... Eu acredito que ele tem na loja. Esse manx aí é elétrico. Não gostei. É um manx elétrico. Nossa, a pancada. Tô! Que pancada, meu irmão. Que pancada. E esse manx, ele é brabo, viu? Porque ele só fica em primeiro. Mas esse carrinho aqui, ele é brabo, viu? Só espero que não seja raro. Vire, 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 véi. Vire, véi. Vamos, 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 vamos. Uh! Quase que eu vou direto. Cadê a rampa? As corridas de cross do Horizon 5 é bem melhor do que o do Horizon 4. Do Horizon 4 é quase impossível segurar os carros. E aqui já é mais... É mais... É, rapaz. É, meu irmão. Bora. Fala aí, fala, Caio. Meu... 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 Ai, ai. Rapaz, o Caio César é engraçado, viu, véi? Ele solta cada piada aqui, véi. Essa live aqui só tem maluco, véi. Bora aqui, ó. 70% da corrida. É, Fusca, né? Barra. Fusca, barra. O brabo. Foi engraçado. Os eventos sazonais do Horizon 5 não tem os eventos de exibição, né? Horizon 4 tem. Aqui, às vezes, tem evento de exibição. Caça ao tesouro. A gente tem que pegar um carro off-road ilimitado e tirar uma foto de frente à pirâmide. É essa pirâmide aqui, ó. Fica nessa localização aqui, ó. É só tirar a foto do bicho. Deu certo, deu certo. Tá lá dentro do estádio. Cadê? Ah, aqui o Henry. Bora seguir o Henry aqui, ó. Bora, Henry. Tchê-Ri, Henry. Bora, Henry. Bora, Henry. Ajuda nós aí, cachorro. Cadê? Rapaz, o cara manja, viu? O cara é bravo, véi. Indiana Jones. Esquece. Esquece aqui, ó. Brabérrimo. Cadê? 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 Sobe aqui, ó. Viaja, viaja no bagulho. Olha aqui, ó. Vira aqui. Naquele pique. Rapaz, mas que bagulho doido é esse? Fala aí, Henry. Cadê? Você tá doido, moço. É o quê? Olá, olá, meu parça. Ó, Henry. Tamo junto, viu, cachorro. É isso aí, fio. Ó. Fácil demais. Mas não tem como errar. Desafio de foto. Fotografa o tanque de detetive no Palácio Azul del Oceano. Mano, é bem nessa localização que eu tô aqui, véi, ó. Palácio Azul, beleza? Mano, tá bem nesse local aqui, ó. Perto do jardim aqui, tá vendo? Aí ele vai tá bem aqui, ó. Ó ele aqui, ó ele ali, o brabo, tá vendo? Só tirar a foto dele. Corrida online. Tá compartilhado o Renault Clio 2013. Bora aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui. Pera aí. É só reta, é só reta. Ó. Cuidado. Bora, bot. Não freia, não. Não freia. Agora vai. Agora é só retão. Quer ver o cara da minha equipe me matar? Tá? Tamo ganhando. Esse time aqui tá bom. Aqui tem umas curvas bem fechadas. Que eu tô ligado. Ó. Bora. Tem uma curvinha aqui que é bem fechada. Tem que tomar cuidado. É aqui? Bora, mano. Essa pista é da hora, mas tem muita reta. É ali, ó. Ali tem uma curva fechada. Oi, Tai. Tudo bem? Vai abrir live hoje do sazonal? Bora fazer o sazonal? Ó, essa curva aqui é terrível. Essa curva... Essa curva... Ah, beleza. Depois nós vamos colar aí naquela curva ali. Eu sempre me lasco ali naquela curva. É, menino. É, é. Esse menino aí, ó. Ele pegou foto minha aqui, dos clipes meus aqui. Botou no canal dele pra ele ganhar sub lá. Pra ficar me zoando aqui, esse pilantra. Bora fazer o Fosatom aqui, ó. A gente tem que dirigir um Jaguar E-Type 1961. Ó ele aqui, mano. A tonagem dele tá compartilhada pra você já fazer com ele, viu? Agora tem que tirar uma foto dele. É só tirar a foto do bicho. Vença uma corrida de rua. Só que eu acho que tá bugado. Não é corrida de rua, é corrida de estrada. Corrida de estrada são essas que tem um ícone azul. Se não for isso aqui, esquece. Tá bugado. O que que é aqui? Playlist festival? Apareceu alguma coisa ali. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Fala aí, Felipe. Rala Madrid. Rala Madrid, meu parceiro. Tamo aqui no evento sazonal aqui a 208 quilômetros por hora. Brabo. Limitou, limitou, tá? É só fazer outra corrida, outra pista, né? Mas... Moço. Vai dar bom, velho. Vai, vai embora. Olha ele aí, ó. James Bond. James Bond. O brabo. Vamos lá. Ó, o bichinho acelera muito, viu? Vou até ver se tá compartilhada a turnagem dele. Se não tiver, eu vou aumentar um pouco a final desse carro aqui. É... Online Renoclio 2016, tá? É 2016 aqui lá, né? É, eu acho que é 2016. É aquele amarelinho. Aquele amarelinho mais novo. Mas tem aquele antiguinho também, mas o mais novo eu acho que é melhor. Olha aqui, ó. Tomara que dê certo, velho. Se não contar aqui, filho, esquece. Não tem jeito mais, não. Traduziram totalmente errado aqui. Deve ser alguma coisa aqui. Qualquer coisa, menos isso aqui. 70% já foi. Nossa, velho. Eu também, eu fiz um carro classe C, né? Por que que eu não fiz um classe A? É... Acho que é 2016, viu, Antônio? Aquele Renault lá. Eu vou olhar, peraí. Bora terminar aqui. Se for corrida de estrada, meu Deus do céu. Era corrida de estrada, mano. Não é rua, não. Agora a gente tem que manter uma velocidade de 161 km por hora por um minuto. Mano, é só você ir pelo acostamento aqui, ó. E só segurar durante um minuto. Aí vai aparecer a mensagem dizendo que foi concluído, tá, meu parceiro? Terminamos o evento sazonal. E ainda ganhamos um carrinho aqui, ó. E aí e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.